Música Chegou o friozinho e aqui no pouso e decolagem já chegou o passaporte para o inverno com coisas maravilhosas como esse pão aqui que está aqui na nossa frente, né Dani? Isso, como sempre, todos os anos, né? Infelizmente a gente, o ano passado no inverno só conseguiu trabalhar com delivery, né? Mas esse ano com a casa reaberta, a gente tem novamente o nosso cardápio de inverno que tem o creme no pão italiano, tem vários sabores, tem filé com creme, tem só o creme e o fondue, fondue de chocolate e o fondue de queijo que acompanha filé grelhado e batata sauté e pão italiano. Sábado que vem já é dito os namorados, né Dani? Tem alguma coisa especial? Tem que reservar? Então, a gente vai trabalhar com reserva porque, até por comodidade e segurança da pessoa que vem porque vai ser tudo novo esse ano, a gente nem sabe como vai ser esse dia dos namorados mas o pessoal reservando, pelo menos ele tem uma segurança que vai chegar, vai ter a mesa dele já que está trabalhando com uma capacidade reduzida, né? E para quem não for sair, a gente está com delivery, vai ter o delivery normal o ano passado a gente teve um sucesso muito grande no dia dos namorados, no delivery o pessoal pediu bastante mesmo, então a gente vai continuar tendo esse delivery para quem quer ficar em casa ainda, né? Jantar em casa, ou com o namorado, ou com o marido, né? Porque muitos casais casados comemoram o dia dos namorados, então quem quiser sair, vem para cá e quem não quiser, pede no delivery. E a grande dica aí para o dia dos namorados, ou para a semana inteira dos namorados, eu diria porque é bom é festejar a semana inteira, né? Porque assim você fica mais tranquilo. É o fundi? É o fundi. A gente está no nosso inverno, né? Que é o nosso inverno que a gente tem, mas está gostoso para comer um creme, está gostoso ou a gente tem muito cliente que às vezes não quer o creme, mas ele quer comer, por exemplo ele adora o nosso filé cubana, então ele come o filé cubana, depois ele pede o fundi de chocolate como sobremesa, que cai super bem, né? De qualquer forma dá certo, não tem como dar errado aqui no pouso de colagem. Mas Dani, nós estamos falando aqui do passaporte do inverno, mas o cardápio normal continua, esse aqui é só o especial. Sim, o nosso cardápio normal continua. O pessoal pode acompanhar no Instagram, no pouso, sempre a gente está colocando, esse mês agora a gente entrou com um linguine, com tomates frescos, camarão, azeitonas pretas e manjericão, que está maravilhoso, está saindo super bem, então quem gosta de massa é uma outra opção, só entrar lá no Instagram, lá tem o nosso cardápio para a pessoa acompanhar, então dá para ir acompanhando. Tudo que temos na casa, a gente entrega, né? Todos os alacartes, vai embaladinho, quem conhece nosso alacartes já conhece nossa embalagem, vai na caixa, tudo bonitinho, né? Chega em casa quentinho. Bom, vamos falar da feijoada agora, né? Feijoada todos os sábados. Todos os sábados a gente tem a feijoada, a gente voltou com ela depois de muitos anos, o ano passado no delivery e esse ano a gente continua no delivery e na casa, que o ano passado não teve, esse ano já tem. Nossa feijoada é completa, tanto aqui quanto no delivery, vai a cumbuca de feijoada, serve muito bem três pessoas, vai arroz, couve, torresmo, banana empanada, o molhinho apimentado, a laranja e a farofa, ela é completinha. E o almoço de domingo? O almoço de domingo continua, delivery, casa, a gente abre a partir das 11 horas já está aberto e como eu falei com relação ao dia dos namorados, a gente está trabalhando com todo o distanciamento necessário, a gente embala todos os nossos pratos, todos os nossos talheres, guardanapos, a gente tem álcool em gel nas mesas, então assim, a gente procura realmente dar essa segurança para o cliente, para que ele tenha, se sinta confortável em estar vindo aqui na casa. E você que é da região, quer vir conhecer, aproveita porque é um restaurante temático, são várias coisas para a gente olhar e ver, né Dani? Sim, sim, quem gosta de avião principalmente, mas todo mundo, é difícil quem não gosta desse tema, né? Então a gente está aqui, está aqui para atender, para oferecer uma boa comida, uma boa bebida, né? Uma noite agradável ou aos sábados um almoço delicioso também. Dani, obrigada. Obrigada você, Malu. Obrigada você, Malu.